A vida, de fato, pode ser furiosa e sinista, né? É claro que você precisa, principalmente se você é empresário, eu costumo dizer isso, você tem que ser otimista. Tem mesmo. Quem precisa de um empresário pessimista? A empresa vai quebrar. Filósofo pode ser pessimista, certo? O psicanalista podia, hoje nem tanto, porque começa a competir pelo mercado, tem que ter as ideias bonitinhas, né? Mas, então, assim, eu acho que tem uma série de fatores. O fato de que a vida é perigosa, quanto mais você tem que mentir sobre o fato da vida ser sinistra, mais medo você tem. O fato de que hoje as redes sociais transformaram o mundo num mundo extremamente instável e visível de todas as formas, você pode perder negócio, patrocínio, vida pessoal, tudo pode ser destruído numa velocidade gigantesca, né? E a sociabilidade, né? Fundamental. Parar de se convidar para jantar, você perder negócio. Em todos os níveis profissionais aí. Não estou falando só de empresário. Em todos os níveis profissionais. Então, há fora o fato de que, aliás, como nos ensinou o professor Renato Janine Ribeiro, dando aula de Hobbes, que o Hobbes escreveu certa feita que, quando ele nasceu, a mãe dele deu à luz a ele e seu irmão gêmeo, o medo. Certo? Então, quer dizer, ele se via como mais esperançoso do que o seu irmão gêmeo, o medo, né? Que estava sempre ali, do lado dele, né? Então, é natural que se tenha medo. Porque é para se ter medo mesmo. É arriscado. A vida é curta, tudo pode acontecer, você pode perder as coisas. O problema é que, se você resolve negar as justas razões do medo, dizendo que tudo é lindo, fica pior. Porque a vida pode ser furiosa e sinistra. E eu gostaria de saber que tipo de evento ou que poderia quebrar esse ciclo que a gente está nesse caminho, assim, que poderia, de fato, alterar. Você falou aí do crime do capitalismo, mas que tipo de evento que você imagina que poderia convencer... Quebrar para ficar melhor, você fala? Para ficar melhor. Nenhum. Acho que tem evento nenhum que possa fazer isso. Assim... A nossa história é a história que a gente fez. E todas as utopias falham na seguinte questão. São duas pessoas pensando como todo mundo devia ser. E, normalmente, experimente colocar uma fórmula utópica numa família de dez pessoas para ver o que acontece. Provavelmente um vai mandar e o resto vai ficar infeliz. Então, eu não acredito que nenhum evento possa fazer a humanidade ser melhor do que ela é. Não porque eu acho que a humanidade seja um lixo, pelo contrário. Cada vez que eu estudo pré-história, mais eu me encanto com a espécie humana, com o que a gente foi capaz de fazer e sobreviver. Eu acho que, inclusive, nossos ancestrais merecem reverência por tudo que eles passaram, por tudo que eles fizeram. Eles nos entregaram o mundo. A gente não sabe o que a gente vai entregar para quem vive no futuro. Talvez a gente entregue o mundo cheio de gente mimada que quer que aconteça tudo o que ela quer. Eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Sabe, sei lá, um movimento que... O sem iPhone no futuro, sabe uma coisa assim? Que tenha movimentos de todos os tipos, que todo mundo acha, que todo mundo tem que ter tudo. E tem que ter tudo. Então, assim, eu, portanto, eu cada vez mais acho que a gente devia respeitar mais os ancestrais, que, aliás, era uma coisa muito antiga em certas religiões, mas eu não vejo nenhum tipo... Pode ser que exista, mas, assim, olhando a história da humanidade, eu acho que, quando eu falo quebra do capitalismo, é porque o capitalismo é um sistema de produção de mercadoria que faz com que pessoas estranhas, que não se conhecem, talvez nem gostem uma da outra, colaborem. Isso é o capitalismo. Eu faço o pão bom pra você, porque alguém pode fazer pão melhor e eu perco dinheiro. Eu tô um pouco me lixando pra você, mas eu quero que você compre meu pão. Isso é o impasse do capitalismo, que faz com que pessoas um pouco mais ingênuas, ou pessoas que querem ganhar dinheiro com a ingenuidade dos outros, não conseguem lidar com isso. O que produz riqueza são sentimentos e coisas que não é muito bom. e normalmente, quando você quer deixar todo mundo pobre, impeça que elas compitam. Normalmente, vai cair a produtividade. Isso é triste, eu não tô dizendo que isso é bonito. Certo? Eu acho que um dos problemas do pensamento público contemporâneo, primeiro, é que quase todo mundo quer agradar, quer deixar todo mundo feliz, e quer falar coisa bonita. Pro cara ir pra casa, feliz da vida e tal. Eu acho que não tem nenhum evento que pode fazer o mundo melhor do que ele é. Eu acho que nós evoluímos pra uma sociedade com pessoas solitárias, com muito ferramental tecnológico pra garantir a vida, obcecadas e neuróticas pra serem felizes. Eu acho que não tem nada que adoece mais do que você querer ser feliz obcecadamente. o que fazer? Fazer com que as mulheres só possam ter um vestido e os caras uma calça? Uma das melhores formas de garantir que existe igualdade entre todo mundo é deixar todo mundo pobre. A pobreza faz igualdade mesmo. Quando as pessoas começam a se mexer, as diferenças começam a aparecer. Então, se quebrasse o capitalismo e aí todo mundo ficasse pobre, as comunicações iam ruir, as informações iam ser perdidas, a gente regrediria ao neolítico rapidamente, que é pior do que o paleolítico, porque é agricultura primitiva, certo? O neolítico é muito pior que o paleolítico, que era caçador-coletor, muito mais rico e ágil. Agora, algum evento, imaginem se a gente um dia descobrir um remédio que faz com que as pessoas vivem mil anos com fisiologia de 20. Os normais vão se matar, vão deprimir e ficar melancólicos. Os maníacos vão continuar achando lindo viver mil anos com fisiologia de 20, mas ao mesmo tempo a gente morre de medo de morrer. Então, sabe o que eu acho? Eu acho que o mais insuportável na espécie homo sapiens é que a gente é ambivalente, confuso, promíscuo, inseguro, às vezes a gente é generoso, porque inclusive às vezes a gente tem uns surtos assim, a gente é afetivo, amoroso, às vezes imprevisível, às vezes mediocramente previsível, e eu não escrevi um livro que inclusive ele citou, eu não acredito no mundo melhor. Isso não significa que eu não acredito no mundo com mais antibiótico, eu não acho que hoje tem coisas melhores do que tinham há 500 anos atrás, a gente não tem métrica para medir, eu acho que nosso mundo de hoje é melhor, mas eu vivo nele, estou viciado em TV a cabo, celular, não sei o que, eu não consigo mais lembrar como eu sobrevivia sem iPhone, eu tenho a impressão que eu vivia na Idade da Pedra, quanta coisa eu podia fazer e não fiz, quanta gente eu podia conhecer e não conheci, quanta gente eu podia falar e não falei, imagine, então assim, mas, quando eu falo que eu não acredito no mundo melhor, o que eu quero dizer é que eu não acredito no mundo homogeneamente melhor, entendeu? não que a gente não, eu acho que a gente conserta uma coisa e estoura a outra, a população, 7 bilhões de pessoas no mundo, isso vai arrebentar uma hora, esse negócio vai arrebentar, não dá, 7 bilhões de pessoas querendo ser feliz, 7 bilhões de homo sapiens querendo ser feliz, o planeta não aguenta, e eu não sou ambientalista não, então nada contra, não é essa questão que eu quero dizer, o que eu quero dizer é que o desejo do homo sapiens é insustentável, e por isso eu não vejo nenhuma solução, todas as utopias que eu conheço só funcionariam se você matasse no mínimo nove décimos da população, para deixar só cinco pessoas, você e as quatro que concordam com você. e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri